Com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso da Terra. Nesse denso oceano de almas, a Igreja Católica tem mais de 17 milhões de fiéis, o que significa menos de 2% da população total. Neste cenário, porém, não é inédito que grandes apóstolos católicos sejam reconhecidos. Basta mencionar Madre Teresa de Calcutá. E agora, outro religioso católico é homenageado pela sua entrega a serviço dos indianos. O padre Vinet George recebeu o prêmio de Melhor Cidadão da Índia, prêmio concedido pela International Publishing House. O sacerdote católico claritiano, de 38 anos, foi reconhecido pelo seu trabalho pastoral junto à população carente do norte do país, em que sua maioria pertence à religião hindu. O sacerdote foi ordenado em janeiro de 2014. No seu serviço à população carente, o padre Vinet George também foi professor num centro de capacitação profissional na periferia de Delhi. Padre Vinet disse, A cada dia tem se colocado à disposição daqueles que mais necessitam, demonstrando o amor que Deus tem por todos nós. Padre Vinet George é um cristão que muda o mundo. estadunidenses do futuro. Legenda Adriana Zanotto